CNN Money de volta, nós vamos receber agora Murilo Viana, especialista em contas públicas, vai ajudar a gente a interpretar essa terceira tentativa do governo em baixar, em garantir a redução do imposto de produtos industrializados. Murilo, que bom tê-lo aqui conosco, meu caro, bem-vindo. Bom dia, obrigado, Thais, obrigado, telespectadores também. Que bom. Murilo, é a terceira tentativa, o governo recebeu essa reação tanto dos políticos do Amazonas quanto também do próprio STF. Queria te ouvir um pouco sobre essas distorções na abertura do Money. Hoje eu chamei a atenção para aquela característica que vocês, especialistas em contas públicas, falam muito, do regime de exceções, que é o sistema tributário brasileiro. E a reforma tributária mais ampla acabou ficando de lado e o governo vai fazendo de picadinho. O Warren põe redução do ICMS, mexe no IPI. Dá certo? É sustentável essa estratégia? Essa estratégia é bastante criticada, na verdade, porque o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo e as arrecadações de tributos muitas vezes têm diversas vinculações, inclusive vinculações interfederativas. Então, é o caso, por exemplo, do IPI. O IPI é um tributo extremamente antiquado, ele coexiste com diversos outros tributos sobre o valor agregado que tem no Brasil e, ao mesmo tempo, é um tributo com um universo muito grande de exceções. Então, se um produto tem um componente um pouco diferente, ele cai numa tributação com a líquida distinta de IPI, isso torna, evidentemente, bastante complexa a atividade para o empresário. Porém, por outro lado, a gente tem que lembrar também que o IPI é vinculado a diversas... A recadação do IPI é destinado, por exemplo, para fundos de participação de municípios, fundos de participação de estados, fundos constitucionais de financiamento para o desenvolvimento de regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, evidentemente, também essas receitas que são destinadas para o fundo de participações de estados e municípios também compõem o Fundeb, que financia a educação básica no Brasil. Então, assim, tem que ser olhado essas vinculações, não só, evidentemente, essa complexidade tributária, típica da dificuldade do empresário pagar o tributo. Então, por isso que a reforma tributária, as propostas de reforma tributária do imposto indireto que estão aí no Congresso, que faltou apoio do governo para um avanço mais sistemático, elas preservam essas fontes de recursos, mas substituindo o tributo antiquado como IPI, extinguindo o IPI, para um sistema mais uniforme, um sistema com bem menos distorções. É, Murilo, bem lembrado, o IPI não é um bom imposto, assim como o ICMS também não é um bom imposto, a reforma tributária precisaria corrigir isso. Agora, Murilo, você também chama muita atenção para o perigo do governo abrir mão de tanta receita. Ontem eu trouxe aqui um estudo do Manuel Pires e do Braulio Borges, mostrando que o rombo fiscal do ano que vem pode passar de 400 bilhões de reais, somando tudo, aumento das despesas, mas também a renúncia às receitas. Queria te ouvir um pouco sobre essa expectativa e repetir a pergunta, se é sustentável para o tamanho e pelo custo do Estado brasileiro hoje abrir mão de tanta receita assim? E tem um componente adicional. Quando a gente olha abrir mão de receita federal, quando a gente olha para o IPI, por exemplo, e o caso do ICMS é o mais clássico ainda, o governo faz, digamos, uma benevolência com o chapéu alheio. Então, isso acontece também com o IPI, já que uma boa parte do IPI é destinado para os outros entes federativos. Então, ao abrir mão da receita de IPI, não só o governo federal está abrindo mão da sua própria receita, ele controla esse tributo, só que esse tributo, ao ser partilhado com os demais entes, você também está acabando retirando o recurso dos demais entes, junto com a pancada que foi, por exemplo, a expectativa com a diminuição do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo. Então, tem que ter esse olhar sistemático. E essa perda de arrecadação, ela vai bater forte a partir do ano que vem. Os analistas, nós já estamos visualizando isso, uma desaceleração de muitas das fontes de arrecadação do governo. Isso é tido, por exemplo, com a elevação dos juros, uma diminuição do ritmo de crescimento econômico e também uma suavização com o preço do petróleo, entre outros componentes, deve fazer com que a arrecadação arrefeça aí na frente. E a gente tem um buraco fiscal e, mais do que isso, também tem uma insustentabilidade da nossa principal âncora fiscal, que, no caso a federal, é a questão do teto de gasto. Então, o que vai ser colocado no lugar? Como vamos ancorar a expectativa? O que os agentes podem esperar em relação ao cenário fiscal para os próximos anos? É fundamental para poder alocar recurso, um investimento que demora 30 anos para maturar, precisa ter alguma previsibilidade para ter todo esse cenário levado em consideração. Murilo, eu quero aproveitar a sua presença aqui pela tua especialidade em contas públicas. Dia 31 de agosto acaba o prazo para o governo enviar ao Congresso Nacional o projeto de leis Orçamentárias. Nós já demos aqui na CNN, o governo não tem espaço, não tem amparo, inclusive legal, para já prever, no orçamento do ano que vem, a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais. Isso acabou virando uma grande peça de briga política entre os dois principais candidatos, Bolsonaro e Lula, que querem manter esse valor. E há, como você disse ali, uma tentativa de encontrar qual arcabouço de regras vai conseguir suportar esse aumento de gastos? O que você está esperando para esse projeto de lei orçamentária? E se ele deve vir sem surpresas, porque ele não tem como ultrapassar as leis antes delas serem mudadas? A expectativa é que o governo faça uma engenharia, uma interpretação um pouco, digamos, heterodoxa em relação ao Peloa, que é justamente colocar os 400 reais dentro do projeto de lei para poder comportar ali dentro do teto de gasto, mas ao mesmo tempo enviar uma mensagem falando da expectativa de manter os 600 reais para o ano que vem. Ou seja, manda o projeto para cumprir formalmente o envio, mas já sinaliza que possivelmente no pós-eleição vai poder criar alguma medida, extra-teto, por exemplo, para poder colocar os 600 reais. Murilo Viana, especialista em contas públicas, mais uma vez ajudando a gente aqui a compreender os caminhos do setor público brasileiro. Obrigada, meu caro. Boa quinta-feira para você. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.